Música 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 Vamos se servindo aí, vamos chegar ali, temos ali o cafezinho da manhã, temos ali as frutas que vocês podem se sentar, vamos se servindo aí, vamos chegar ali, temos ali o cafezinho da manhã, temos ali as frutas que vocês podem se servir. Música Música Olá, eu sou Alicine Wacker, estou aqui na Reduc no dia 8 de março de 2022, dia internacional da mulher. E o sindicato Sitcom fez uma homenagem para as mulheres aqui, um café da manhã maravilhoso. Eu estou aqui com a Gisele Cordeiro, que era observadora aqui da Reduc. Qual o recado que você deixa para as suas colegas de profissão e para todas as mulheres do Brasil? Música Não desistir nunca, né, que a gente sempre tem que correr atrás do nosso objetivo e não desistir, né, dos nossos, da nossa vida, de tudo, dos trabalhos, de tudo, porque é difícil entrar, mas nunca é impossível, né. Então, eu aguento com a Sandra Souza, que também é observadora, né, recentemente ligada, né, Sandra, da enfermaria. Sandra, qual o recado de hoje que você deixa nesse dia maravilhoso, que trata também de hoje a qualificação, porque as mulheres perdem mais a oportunidade por conta de qualificação. Eu me lembro como é que estamos aqui dentro do sindicato, né, com a luta que ela vale na luta pelos nossos direitos. Entrei várias vezes graças ao presidente do sindicato, né, que sempre está aí na força nos agitando, né, no marinho. Então, eu estou aqui com a mesa de Alfonso Petroler, que é diretor do Cine Cápio Caxias e também é diretora do Curitiba Nacional das Mulheres Petrolerias, da filhação única petroleria da FUC. Olha só, qual a importância da mulher dentro do sindicato, dos petrolerias do Cine Cápio Caxias e do sindicato? Dentro do sindicato em geral, né, é importante que as mulheres estejam com as três rastras, que estejam mais para a cidade do sindicato, para o alcanço da pauta das mulheres trabalhadoras e para o alcanço da pauta das mulheres trabalhadoras, e para o alcanço da pauta das mulheres trabalhadoras. Como é que você hoje assiste isso, esse movimento das mulheres petrolerias? Bem, primeiro, destacar aqui, essa é uma data importante, uma data em que as trabalhadoras e trabalhadores precisam pensar, refletir, sobre os diversos problemas que nós tivemos no trabalho, e principalmente na indústria, e quando a gente fala da indústria, então, do petróleo e gás, nós tivemos problemas ainda maiores, porque a participação, a presença das mulheres, ela é ainda muito baixa, sobre o que a indústria dentro da categoria petroleira, a gente tem algo em torno de apenas 17% de mulheres que são trabalhadoras nesses espaços. E aí, vamos ver aí, cadê as companheiras que tem aqui, quem não pegou aí, só para as mulheres, quem não pegou aí do número, para participar do sorteio, as companheiras tem que entrar, nós vamos adiantar aqui, para fazer o sorteio aqui, destaca aí quem bota dentro de um pacotinho aqui, os números que você já entregou, bota aí, e vai soltando, a gente vai fazer o sorteio aqui, vai começar o sorteio, agora a gente está colocando aqui no saquinho, mas vamos, ó, vai ser rápido de volta, hein, para agora, outra cafedeira, vai que bem, vamos lá, número 17, 17, cadê? Número 17, 17, número 17, cadê o número 17? 17, tá, vem o lado, companheira, uma cafeteira, vamos ver, aí, último identificador aí, número 12, 12, 12, é isso, gente, é uma soma, então, vamos, vem para cá, a confraternização, a gente está realizando aí uma das companheiras, então, quem sabe, na próxima, a gente consiga trazer mais brilho para o sorteio, cada romã tem um papel importantíssimo na sua atividade, na sua representação, então, eu quero parabenizar todas vocês, mulheres, as companheiras do sindicato que estão aqui, a irmã, a Marilândia, que está aqui ajudando a gente, parabéns também que vocês estão aí trabalhando, estão desde madrugada, né, ajudando o cafezinho para vocês aí, agradecer também essas companheiras, muito obrigado, e todos para vocês, um feliz dia das mulheres, e Deus abençoe vocês sempre! Obrigado!